Shabbat Shalom, um feliz sábado para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Nesta tarde eu quero falar ou discursar mais uma vez sobre mais uma figura de linguagem, de pensamento presente na Sacro Santa, na Sagrada e Santa Escritura, que é a prosopopeia ou personificação. Ok? Antes de identificarmos a prosopopeia ou personificação nas Sagradas Escrituras, é importante, vou dizer, que a prosopopeia faz parte de uma categoria chamada de categoria de pensamento, porque existem três categorias de figuras de linguagem. Tem a categoria de construção, a categoria de palavras ou trompos e a categoria de pensamento. A prosopopeia faz parte da categoria de pensamento. Todavia, porém, contudo, entretanto, o que é uma prosopopeia? Vamos lá ver o que é uma prosopopeia. Prósopopeia ou personificação é uma figura de linguagem da categoria de pensamento, que dá vida a seres inanimados. Seres inanimados são seres sem vida. A prosopopeia da vida, a seres inanimados, a seres sem vida. Ou da característica humanas aos animais irracionais. Vamos identificar uma prosopopeia ou personificação nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 3 e no versículo de número 1 ao versículo de número 3. Escrita está. Ora, a serpente era o mais estatuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, É assim que Deus disse? Não comerei de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, dois pontos. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Morras. Aí eu lhe faço uma pergunta. Serpente fala? É óbvio que não. Tudo indica que o escritor, que é um narrador, Cé, Ele inseriu no texto uma figura de linguagem chamada de prosopopeia ou personificação. Porque essa figura de linguagem, de pensamento, chamado de prosopopeia, Ele atribui características humanas a animais irracionais. A serpente é um animal irracional. Então, o escritor atribuiu características humanas a um animal irracional. Um animal que não possui um raciocínio como os seres humanos. Como os seres humanos andam, falam, correm, dialogam. Entendeu? E o texto diz que a serpente falou. Quem fala são os seres humanos. Certo? Então, isso aqui é o quê? É uma figura de linguagem da categoria de pensamento, chamado de prosopopeia. Números capítulo de número 22, versículo de número 28 a 29, escrito está. Nisso abriu-se-lheu a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão, O que te fiz eu para que me espancasses estas três vezes? Respondeu Balaão a jumenta, Porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu uma espada na mão, Pois agora te mataria. Será que aqui é uma prosopopeia? Porque jumenta não fala. Ok? Jumenta não fala. Jumenta é um animal irracional. Será que o narrador ou o escritor inseriu na jumenta características humanas, chamado de prosopopeia ou personificação? Então, há quem diga que isso aqui é um fato histórico, que o eterno permitiu que a serpente falasse. Aí fica o seu critério. Ok? Aí você tira as suas conclusões. Vamos lá, Isaías capítulo 44, versículo 23. Olha só o que está escrito. Cantai alegres, vós, ó céus. Devem ser os pássaros irracionais, que estão voando nos céus. Ok? Vamos lá. Mandando os pássaros cantarem, atribuindo características humanas aos pássaros que voam nos céus. Pedindo para os pássaros cantarem, quando diz, cantai alegres, vós, ó céus. Porque o Senhor fez isso. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós montes retubai com júbilo. Mandando monte, mandando os montes jubilarem. Monte não possui vida. Uma das funções da prosopopeia é dar vida a seres inanimados, seres sem vida. Também vós bosques e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificará em Israel. Vamos mais outro exemplo. Isaías, capítulo 55, verso 12. Pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes, montes não possuem vida. E os roteiros romperão ecântico diante de vós. E todas as árvores de campo baterão palmas. Árvores batem palmas? Não. Quem é que bate palmas? Os homens, os seres humanos. É uma prosopopeia, uma personificação, atribuindo características humanas a seres irracionais que são as árvores. Ok? Abacuque, capítulo de número 13, verso de número 10. Escrito está, os montes te veem e se contorcem. Inundação das águas passa. O abismo faz ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos. Aí eu lhe faço mais uma pergunta. Os montes enxergam? Os montes têm olhos? Não. Quem tem olhos são os seres humanos, atribuindo vida a algo inanimado e atribuindo características humanas a algo inanimado, algo que não possui vida, que são os montes. Então, isso aqui é o quê? Uma prosopopeia, uma personificação, uma figura de linguagem, de pensamento. Ok, meus amados? Veja essa série aqui de Eva, ok? E da serpente. E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Aperte o sininho para que você venha ficar atentos ou receber as notificações dos meus próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar o seu comentário. Certo? Veja essa série de Eva e a serpente. Eva! Eva! Onde você está? Eva! Onde você está? Onde você está? Eva! Onde você está? Tchau, tchau. 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 Ah, que pena. Era dela que eu queria. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir. E vocês serão como ele. Como Deus? Você é tão inocente. Chega a ser engraçadinha. Sim, vocês serão conhecedores. Xalão, xalão. A paz do Senhor Jesus. Até mais.